Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou preparando aqui um picadinho de carne moída. Ó, tô deixando a carne dar aquela fritadinha e pra ela fritar eu não coloquei nenhum tipo de gordura, tá? Ela tá fritando com a própria gordura dela. Por que eu tô fazendo isso? Porque essa carne moída, esse acém, ele vem um pouquinho mais gordinho, sabe? Então quando acontece isso, eu deixo a carne primeiro dar uma fritadinha, pra só depois então eu fritar o tempero, tá? Então eu frito, reservo e aí então eu coloco um pouquinho de azeite na panela, coloco o alho, coloco também cebola, sal. Eu piquei aqui mais ou menos uns oito creiozinho, né, de azeitona e um tomate sem semente. E eu estou preparando esse recheio pra fazer uma torta, gente, uma torta com a massa muito legal, tá? Então eu resolvi passar pra vocês, já que essa massa eu ainda não tenho a receita no canal, tá bom? Então, ah, aqui também, pessoal, eu vou colocar um cheirinho verde, mas eu vou deixar na descrição do vídeo tudo o que eu utilizei aqui pra fazer esse picadinho, tá? Picadinho é muito simples de ser feito, é só fritar bem aqui e já vai tá perfeito. E agora, pessoal, que o alho tá bem fritinho, eu já vou entrar aqui também com a cebola. Eu tô utilizando aqui meia cebola grande. Pode ser uma média também. Mas temperos são sempre a gosto, né, gente? E de alho, eu coloquei uma colher de sopa bem cheia, tá? Vou colocar aqui uma pitadinha de cominho. Uma pitadinha de páprica. E eu coloquei também pra fritar uma fiadinha de azeite. Agora eu vou deixar refogar bem essa cebola. E aí já vou vir aí com a carne, que já tá fritinha aqui, ó. Separadinha. Ela só tá fritinha, tá, gente? Não tá temperada. E o nosso picadinho de carne já vai tá pronto, gente. Vou colocar cheirinho verde, como eu falei. Vai ficar uma delícia. E aí a gente já vai partir pra fazer a nossa massa. Gente, é uma massa tão facinha de fazer. Vou colocar aqui também uma pitadinha de orégano. E eu gosto de colocar o orégano no picadinho de carne. Porque tira aquele gosto forte da carne, sabe? Pronto. Aqui eu já vou vir então. Com a carne. Ela fica bem soltinha. Já vou colocar aqui também o sal. E o sal, né, pessoal, é sempre a gosto de vocês, tá? Tá? Já vou colocar também a azeitona. Eu coloquei bem pouquinho. Pra não roubar muito sabor também, né? Já vou colocar também o tomate picadinho. E pra esse recheio, a gente não vai usar o molho de tomate. E nem o extrato de tomate, tá? Vai ser somente isso mesmo. E agora a gente deixa refogar, bem refogadinho. E agora que o picadinho já ficou prontinho. Ficou lindo, gente. Olha só, que picadinho mais delicioso. Tá muito gostoso. Eu já coloquei o meu forno pra pré-aquecer. Aqui no liquidificador, pra gente poder preparar a massa, eu coloquei três ovos. Vou colocar um copo desses copos de requeijão, de leite. Duas colheres de sopa, bem cheia de manteiga. Ou, se você preferir, margarina. Pode ser qualquer uma, tá, gente? Um copo de iogurte natural. Essa massa é muito deliciosa. E, claro, você pode rechear essa torta do que você quiser, tá, gente? De frango, frios, né? De temperinho, enfim. Fica muito a gosto. E agora, pessoal, a gente vai bater tudo bem batidinho isso aqui. E agora, aqui, pessoal, você poderia bater no liquidificador. Mas, eu gosto de misturar na mão. Então, eu vou tirar esse líquido daqui, ó, que a gente bateu. E vou colocar numa vasilha. Misturinha pronta. Agora, eu vou colocar uma colher de café, de sal. A massa não precisa ficar muito salgada, tá? Vou colocar os dois copos de farinha de trigo, assim mesmo, de uma vez. Gente, essa massa é perfeita. Misturou bem? Deixa eu mostrar. Ó, olha a textura da massa, como fica, gente, ó. Aqui, então, a gente vai entrar com uma colher de fermento em pó. Uma colher de sopa bem cheia, ó. Vamos misturar. Eu já tenho ali, também, a minha forma untada e enfarinhada. E agora, aqui, eu vou repartir metade da massa. E a outra metade, eu vou reservar. Um pouquinho a mais. Essa metade aqui, agora, pessoal, eu vou levar no forno, pra que dê aquela endurecida. Por que que eu faço isso? Pra que o recheio não vá parar tudo lá no fundo. Então, você dá essa pré-assada em metade da massa. Quando tiver a massa mais firminha, não assada de vez, mas mais firminha, eu vou mostrar pra vocês. Aí, a gente vem com o recheio, então, tá? Vou levar no forno, assim que tiver prontinha, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Acabei de tirar do forno aqui, ó. A nossa massa já deu uma firmadinha, ó. Ficou, mais ou menos, ali, uns dez minutinhos, tá? Ó, tá bem firminha. Agora, então, a gente vai vir com o nosso recheio. Eu vou colocar aqui, um pouquinho de queijo mussarela. É um pouquinho só mesmo? Só pra dar uma grudadinha na nossa carne, tá? E, claro, também dá um saborzinho aí na massa, né? Eu tenho aqui 150 gramas, mas acho que nem vai utilizar tudo, não. Aqui, por cima, a gente vai vir com um pouquinho de catupiry. E agora sim, a gente vai vir aqui com a nossa carne. Tomara que sobe carne, gente. Eu adoro ter picadinho pronto na geladeira. E eu não falei, mas aqui eu utilizei 500 gramas de assém moído, tá? Depois eu vou deixar também, o tamanho da minha forma. Essa forma aqui, ela é um pouquinho menor do que as minhas outras. Mas ela dá certinho pra essa receita, tá? Por isso que eu fiz ela. Pronto, já tá perfeito aqui de recheio. Sobrou só um tiquinho, gente, ó. Mas mesmo assim eu congelo, porque depois é pra colocar com sopinha, né? Vou colocar mais um pouquinho de catupiry. Agora foi meio que intercalar no lugar que eu não pus, tá, ó. Vou por aqui, que é o meinho da onde eu não pus, ó. E esse catupiry vai deixar esse recheio cremosinho. Por isso que a gente fez ele mais sequinho, tá? Vou utilizar aqui, ó, o restinho todo. Vou passar aqui uma colher, gente, ó. Pra aproveitar tudinho, né? E agora a gente vai repartir, aqui, ó, a nossa massa. Vai colocando e vai tentando cobrir, tá, gente? Se não cobrir, não tem problema. Eu gosto, como eu sempre falo aqui, né? Eu gosto quando fica um pedacinho da massa aberta, assim, sabe? Eu acho que a torta fica mais bonitinha, não sei. Mas se dá pra cobrir, tá que a gente cobre. Também não vai desperdiçar a massa, né? A gente vai voltar com a torta no forno e vai deixá-la até assar, tá, gente? Então, quando ela já estiver assada, vai levar aí mais ou menos, gente, uns 35, 40 minutos, forno a 180 graus, tá? Agora aqui, em cima, eu poderia salpicar o queijo, mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Só depois que ela já estiver quase que assada, eu vou tirar do forno e vou colocar. Porque senão o queijo, ele fica muito ressecado. Já fiz isso e eu não gostei do resultado, tá? Aqui também você poderia colocar um orégano, poderia colocar aqui também um gergelim. É muito a gosto de vocês, tá, gente? Então, vou levar a torta no forno e já já eu volto. Pronto, pessoal! E eu acabei de tirar a nossa torta do forno. E olha só que delícia! Deixei também ela dar uma esfriadinha pra gente poder, então, cortar, tá? Cortei aqui um pedacinho dela, gente, olha só. Olha essa torta. Hum! Meu Deus, né? Olha só! Cortei um pedacinho pra mostrar pra vocês de pertinho. Olha que delícia essa torta. Super cremosinha, gente, olha. A massa muito levinha, muito levinha, muito gostosa. Muito saborosa também, viu? E ficou assim, então, a nossa torta. Delícia, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita delícia aqui pro canal. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus